Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Deutsche Enfermagem. O meu nome é Luciano Rossetto de Almeida, ou Lu Rossetto, como vocês queiram. Eu sou auxiliar de enfermagem aqui na Alemanha. Técnico, infelizmente, não existe esse nível da enfermagem aqui. E hoje eu vou responder a pergunta da Fanny L. Eu acho que eu falei correto, né? Fanny L. Então, a Fanny L, ela perguntou pra mim aqui na página do Deutsche Enfermagem, do meu canal. Aproveita, dá um like, compartilha e manda aí as perguntas pra eu estar esclarecendo, né? Vamos falar de enfermagem aqui na Alemanha. E pra você que pretende vir pra cá, saiba que não é complicado. Basta realmente querer e as coisas acontecem, ok? Aí, 2019 tá aí e os sonhos se realizam, ok? Desculpa se eu falo um pouco diferente. Eu procuro me concentrar no português, mas eu vou, às vezes, cometer uns erros de gramáticas graves. Desculpa. Então, vamos lá. Eu quero fazer um vídeo, mais ou menos hoje, de 10 minutos com a resposta sobre qual a função e o salário do auxiliar de enfermagem. Essa foi a pergunta da Fanny L. Então, Fanny, assim, eu vou falar sobre mim. Trabalhando como auxiliar de enfermagem em um hospital universitário, que é bem diferente de um hospital comparado no interior de uma cidadezinha, eu ganhava 1.500 euros. Ou seja, eu trabalhava 8 horas por dia. Às vezes, também trabalhava à noite. Muito pouco. Eu trabalhei em dois anos que eu fiquei em uma estação de otorrinolaringologia. Eu trabalhei apenas três vezes em dois anos à noite. Este foi, mais ou menos, o salário que eu recebi. Claro que quando você trabalha no feriado, Natal, Ano Novo, você aumenta um pouco, vai para 1.700 euros. Claro, nesse hospital é universitário. Já em outros hospitais, pode ser um pouco menos, chega a 1.000, 1.200 euros. Enfim, o meu plantão começava às 6 da manhã. Eu já recebia do enfermeiro ou da enfermeira uma lista do que eu teria que fazer. Eu começava assim. Primeiro, campainha. Toda vez que o paciente aperta a campainha, você tem que ir até lá e ver o que o paciente precisa. Eu tinha que dividir também com outro auxiliar de enfermagem que lá estava ou não. A gente nos comunicava quem faz o quê. Sinais vitais e toda vez que tivesse uma alteração. Por exemplo, o paciente com pressão alta, baixa, temperatura alta ou baixa, emese ou da hematúria. Quando você observava também a bolsa de urina do cateter ou drenagem do tórex, como você também avisava isso. Ajudava o paciente a se mobilizar, ou seja, levantar do leito, acompanhar até o banheiro, auxiliar na banho de aspersão, de emersão. Então, aqui tem banheira, né? Então, muitas vezes o paciente quer tomar banho na banheira. Então, é toda uma preparação ritual, independente da idade do paciente. Como a Alemanha tem mais idosos, então você imagine que no hospital, na realidade do país alemão, da Alemanha, você vai lidar mais com pessoas entre 70 a 92 anos. Claro que tem menos, tem paciente com menos idade, mas é uma porcentagem muito marcante, dá para perceber que realmente na Alemanha você trabalha mais com idosos. Terminando isso, eu, como ser de enfermagem, acompanhava o paciente até um certo lugar, dentro do hospitalar, para fazer um eletrocardiograma, ou um raio-x do tórax, do crânio. Também levava o paciente até a sala de operação, transportava da sala de operação até o leito de novo. Quando tinha alta do paciente, eu cuidava também de manter o quarto com os objetos que são necessários. Aqui a higiene do leito faz também, ou seja, de enfermagem, mas como eu trabalhava no hospital clínico e cuidava disso, era um certo setor. Ligava-se lá e falava, olha, o paciente do leito 12 foi para casa, recebeu alta, pode vir, por gentileza, cuidar da higiene do quarto. Não importa se era um quarto pós-isolação ou não, sempre tinha essa equipe que cuidava disso. Eu estou falando mais uma vez de um hospital clínico universitário, outra realidade. Mantinha também todos os armários, carrinho de enfermagem, carrinho de curativo, armário de enfermagem com objetos de rotina, como seringa, agulha, água destilada, soro. Todas essas coisas eu tinha também que manter e controlar a data também. Uma coisa também que era importante é manter o corredor sempre em ordem. Cadeira de banho, cadeira de roda, tudo no seu lugar. Expurgo, muito importante, manter em ordem, limpo, levar exames de laboratório para o laboratório, buscar exames, buscar bolsa de sangue, enfim. Toda essa dinâmica, o auxiliar de enfermagem, auxilia o enfermeiro a nível superior aqui. Estresse tem também, porque quando você é o único auxiliar de enfermagem para três ou quatro enfermeiras, você está sempre com a atenção voltada à sua tarefa, mas também sempre sendo chamado por uma e por outra. Por exemplo, Luciano, por favor, leva esse prontuário para o doutor no outro setor. Luciano, por favor, o paciente chegou, precisa de água, não tem água. Luciano, por favor, o paciente veio do pós-operatório, agora precisa medir a pressão dele em 30 minutos. Luciano, o paciente, por exemplo, tem que ser balanço hídrico, tem que estar sempre controlando quanto ele ingeriu de água ou urinou, essas coisas todas. Ou simplesmente o paciente precisa agora comer, precisa ajudar ele, porque ele não consegue levantar a mão para colocar o alimento até a boca, então tem que estar do lado. Então, existem momentos que você, como auxiliar de enfermagem, você vai se deparar com tantas delegações que você vai ter que se decidir para quem você vai falar não. Agora não dá. E isso para nós brasileiros no começo é muito difícil, porque como a gente trabalha em hospital aí no Brasil e a gente está sempre na correria e tenta dar o melhor de nós para que o plantão termine em paz, para que o próximo grupo entre e encontre tudo possivelmente em ordem, aqui no Brasil você dá também a mesma energia, aqui na Alemanha você dá a mesma energia também. Só que aqui você pode realmente falar parar, não dá, agora eu tenho que fazer isto aqui e infelizmente não posso. Claro que se você começar aqui na Alemanha sempre falando sim, 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 depois de um certo tempo quando você fala nein, não, as pessoas olham um pouco para você de uma forma um, porque ele não foi verdadeiro sempre agora, né? Então é uma questão de cultura, então você se vir para trabalhar o que já está aqui na Alemanha, você pode, claro, começando a ser gentil, fazendo o possível, dizendo sim, eu posso fazer, sim, eu não posso, mas tem um momento que você tem que dizer não, não dá. E vai dar tudo certo, eles vão se virar. Enfim, sobre auxiliar de enfermagem, para terminar o vídeo, está quase nove minutos já, eu só tenho que dizer uma coisa para vocês. Eu, como auxiliar de enfermagem, com contato direto com o paciente, tenho a responsabilidade do cuidado de 40%, ou seja, acesso venoso não é meu, qualquer procedimento invasivo do paciente não é da minha ousada para fazer, como por exemplo, passar sonda, ajudar desentubar um paciente, ou passar uma sonda vesical de demora, sonda nasogástrica, não, aqui eu, como auxiliar de enfermagem, não faço. E se pedirem, eu posso dizer não, não é da minha ousada, eu não posso fazer, a lei não permite. Claro que tem outras coisas que podem acontecer, que um médico junto com uma enfermeira pode te mostrar, pode também passar para você um pouco de educação continuada, e quando você realmente se mostra capaz, você pode executar sozinho, mas apenas quando ele realmente assinar e falar realmente, o auxiliar de enfermagem, ele pode executar tal tarefa. Mesmo assim, tem que tomar cuidado, porque a lei, ela pesa aqui na Alemanha. Eu espero ter falado tudo que você perguntou, Fanny Erlen, fique à vontade para fazer mais perguntas sobre esse tema, funções do auxiliar de enfermagem, coisa que talvez eu não comentei aqui, e que você acha talvez relevante que eu comentasse. Eu posso fazer um segundo vídeo sobre isso. Desejo para vocês aí no Brasil um feliz 2019, que a partir de janeiro de 2019, realmente o Brasil vai ter uma ótima administração e que nós realmente sejamos felizes e com muito progresso no que a gente faz. até o próximo vídeo e obrigado mais uma vez. Não esqueçam de dar o like, comentar e compartilhar. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.